Segura! O que é isso? O que é isso? Cadê o bolo? Cadê ele? Mas a Rafael quer dançar? Vamos lá. Fumaça da pôr. Me demora. Oi? Como é que... peraí, deixa eu pausar aqui. Fumaça da pôr. Fumaça da pôr. Fumaça do Mino. Fumaça do Mino. Fumaça do Mino. Boa noite. O que é isso? Olha para o céu, meu amor. Olha, olha a música de filete. 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 A música de filete. A música de filete.